Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje, como vocês podem ver, a minha casa tá uma bagunça. Sabem por quê? Porque a gente tá arrumando as coisas, porque amanhã a gente vai se mudar pra um apartamento. Mas só que, como... Mas só que a gente conseguiu um caminhão pra amanhã. Mesmo sendo que amanhã é feriado, de 7 de setembro. Amanhã. Ó, a cama já tá desmontada, sem cabeceira, sem colchão. Tá tudo em sacos, tudo em caixas. Pedaço da cama. Um espelho. E aqui na cozinha já tá... Uma parte da cama. Várias coisas. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal pra eu fazer um tour pela casa nova.